MÚSICA Atenção, a bola na direcção agora de João Carlos faz a assistência e um corte na altura certa, um remato de golo! É do Estoril Praia! Miguel Crespo a aparecer vindo de trás, de pé direito a empurrar para o fundo da baliza! Inaugurado o marcador! A farolinha final conseguiu o Imex Tredich cruzado, depois o mau alívio e Miguel Crespo eixa braga de a entrada da área. De ponto a pé livre, com a levantada livre para a área, salta a bracalha, punhos e resolve. Vai ser o debate de Crespo, já está! Marca a equipa do Estoril, o pé esquerdo de Miguel Crespo a deslutear esta partida. A equipa da linha está na frente, o segundo, o primeiro ponto. O primeiro de Miguel Crespo esta temporada a aparecer quando mais necessitava a equipa. É um grande gol de Miguel Crespo, ele pega muito bem na bola, atenção que o gesto técnico não é fácil. Bola de novo para Crespo, remate e o golo! Empata! E a servir Bruno de Lourenço, aí o ui! Boa e o ui, golo! Crespo! Xavier Godwin. Não, mas entra bem, é bom para o jogo. Faz este passo em profundidade para a ponta-lança de Jacobo Aziz. Está com Keleti pela frente, vai atirar. Ainda não rematou, agora sim a entrada da área. Grande gol! José Valente fez o corte da Fábia. Atenção a Crespo. Bom passo para Adi. Defesa de Pedro Garcia, escada inteira não terminou. Miguel Crespo não foi egoísta e já está! A direção do Bolsonaro, não está jogando-se a bola para a gente. Póra de novo. Desculpa! O papai de Guilherme, o Júlio, a fazer a recação, a tratar a bola com 3, 3 também, a do Carreta, a graviar, o próximo arremate, o Juventus e a tirou a canção! Estivemos relativamente ao estímulo. Atenção a este lance. Portanto agora o meio campo acaba por estar Gamboa. Um de terça. Sim, foi a minha equipa. Se quiser. A minha equipa não aparece. A minha equipa está em frente. Exatamente. A minha equipa também está em frente. Exatamente. A minha equipa também, os colégios, quatro freguesias do Conselho de Cascais. A ganha de rodamento para Vinho. Não chega a... A equipa também para Crespo. A ligar bem, consigo com Crespo. A combinação dos dois jogadores, junto com o lateral. Agora a bola para o Amazonas. A equipa com o Celeste na incidência. Agora o espaço errado de Marcos Paulo. Contra-atacos hoje do Nele. A bola para Vinho. A bola para Vinho. A bola para Vinho. Uma das figuras desta partida. A bola é Crespo. Levanta para o lado direito. É para João Diogo. Há de sair aqui cruzamento. Acontecer por Nelson Agra. Outra vez a bola aqui do lado direito. Crespo. Excelente. O Gomes ali a afastar. A bola a sobrar depois para Crespo. Miguel Crespo. Tira um adversário de caminho. Tira ao segundo. A aumenta de volta. Miguel Crespo. A iludir ali Rui Moreira. A combinar com... Vai chegar até Joãozinho. Crespo. De calcanhar. Crespo. 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 Eu sou-me, sou-me Eu sou-me, eu não tenho Eu sou-me, eu não tenho Se inscreva. 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 Se inscreva.